Vamos lá, Tainela, voltamos, agora sim, terminou a bala. Foi rápido, foi rapidinho, a gente achando aqui que o cara tinha, sei lá, a cair da internet, chutou o modem, bircou a parada, mas vamos lá, toma de boa. Foi só um bugzinho splat, você viu que a galera da EstraGG chegou mostrando a maestria, desaspecto, sempre acontecendo, né? Com certeza. A galera tá... não tá muito feliz não. E agora, mudou, né, digamos, a gente que vinha transmitindo o Dungeons & Nerds há bastante tempo, agora a gente vê, do lado vermelho, a galera da Fulcrack, que vem com o Shaversion na top lane, o Rod na Jungle, o Zed no mid, o Guxloco, ou o Guxloco, de Graves, como o ADC, e o Beat Love, ou o Beat Love, com o seu suporte. Beat Love não parece nome de banda dos anos 80, de baile, que cantava música? É, parece aquelas bandas que cantavam musiquinha de baile. Agora, olha só, galera, deixa eu um aviso pra vocês, a galera tava pedindo no chat pra gente fazer a transmissão do terceiro lugar, infelizmente, devido a tempo, a gente não ia conseguir fazer essa transmissão, ia ficar muito complicado, ia ser absurdamente cansativo, tanto pros jogadores, quanto pros casters. Então, a gente optou por não fazer esse terceiro lugar agora pra vocês. Tá rolando lá a partida, quando a gente descobrir quem ganhou, a gente fala aqui pra vocês, mas vamos direto pra final, vamos lá, aumenta o hype, coloca aí no chat pra quem vocês estão torcendo, extra GG, ou o... Full Crack, FC. Full Crack. Pedrada de Crack que não picaram no Lúcio. Não picaram, não picaram ali o Malfe, achei que fossem picar. E, cara, você vê novamente o A.O. e o Nico indo pra aquela região do bônus vermelho, mas dessa vez estava esperto o Zed, já deixou a sentinela ali do seu trinket na bochezinha, então acabou vendo a movimentação, mas ele viu a movimentação do Nico, porém não viu a movimentação do Nico, porém não viu a movimentação do Nico, mas ele não viu a movimentação do A.O., então ele acha que só tá o Nico lá. Vamos ver se essa estratégia vai funcionar novamente e só o tempo nos dirá, né, meu querido? Porque o Renekton tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, vai pegar o nível 2 antes ali naqueles lobos, porém o Gragas já começou do seu blue e não vai ter como mesmo salvar ali do roubo, o máximo que ele pode fazer é ir no bônus vermelho inimigo pra dar aquela igualada, né? É, vale dizer que o Netovski e o Afonso Yô começaram fazendo os dois golems ali na bote, então eles já entram com uma vantagem de level muito grande naquela rota de baixo, o que faz com que o Gusloco e o Billy Love fiquem um pouco mais recuados, né? Vale mais a pena comentar isso, porque já que o Rengar começou lá em cima, eles acabaram tomando essa atitude. E olha só, cara, o Rory, ele ainda não desceu pra fazer o estilo do Red, eu acho que ele não vai fazer. Não vai fazer, talvez ele tenha visto que o Rengar tava lá e pensou que ele só ia colocar uma sentinela, não teve essa percepção, e olha só na bot lane enquanto isso, teve o engage do Billy Love, o Afonso acabou ele pra cima no modo um pouco displicente, tomou um pouco de dano, mas vai voltar, e é como a gente tava comentando. Eu acho que ele só falou, o Rengar foi lá guardar, não imaginou que poderia ter roubado, e deu de cara lá com nada, com vento, na onde deveria ter um vermelho. Bom, vamos lá, o A.O. voltou pra linha, olha só lá na bot. Exato, Neto, agora numa situação complicadíssima, foi obrigado a utilizar o seu curar, e é aquela coisa, né, cara, a lane phase do Twitch é muito fraca. Ela é fraca, é aquela parada, antes dele pegar a espada do Redestruído, é uma lane phase que ela é complicada, e você tem um time com um burst damage alto do Guzloco. O Bitlove, ele traz ali o CC, ele traz o controle de grupo, mas o Guzloco tem um burst damage bem alto. Ali na mídia, eu tô muito curioso pra ver como o Nezera vai lidar com aquele matchup, afinal de contas, ele de ar, acabou de dar um pial na Diana inimiga. Vamos ver como é que ele vai jogar esse matchup, e vamos ver quando que o Nico vai começar a gancar, né? Exatamente, é aquela coisa, normalmente quando você joga muito bem com um campeão, você sabe jogar muito bem contra, né, porque você tem noção completa do que você pode fazer ou não, e olha só o Nezera, nossa senhora, esse charme acabou passando em branco, mesmo assim o Rod decide ir pra cima, forçou o flash da Diana, utilizou o seu também, flash por flash. É, entra ali aquela parada que a gente comentou, do flash do Gragas junto com o gank, ele agora fica com o gank desfavorecido, pra quando ele for em outra linha, durante o tempo que ele não tem esse flash up, e olha lá na bot, o Bitlove querendo ameaçar, querendo ir pra cima do Netovski, pra tentar pegar a kill, afinal de contas, ele agora só tem o flash dele, ele não tem mais o feitiço do Kurar ali, que complica um bocado. Uma coisa interessante também naquele matchup inicial, naquela luta inicial aí da bot, o Afonso, ele deu alto no Bitlove, mas ele não deu alto no Gusloco, então isso desfavoreceu muito o Netovski, porque ele não conseguiu pegar o Stan em quem ele queria. Ah, com certeza, é questão do Brown que você tem que escolher bem, onde você vai dar ali a sua passiva, pra ter o follow-up, no caso do seu atirador, ou então de qualquer outro membro da sua equipe, que possa estar numa teamfight, e cara, o Niko que veio, com um gank nível 2 no primeiro jogo, acabou não achando espaço pra gankar ainda, e olha só, tá por ali o Horde, a âncora consegue pegar o Netovski, a exaustão em cima dele, mas ele também utiliza o seu flash pra sair, e não vai morrer, mas a jogada foi muito bonita. Foi muito bonita, agora o Netovski não tem as duas summoners dele, ele tá sem os dois feitiços do invocador, rolou um ping até por parte mesmo do EstraGG, quem sabe aquele dragaz estaria fazendo o Dragon, ou estaria por ali, e aquela parada, vamos ver agora, se o Bitlob, na hora que ele pegar o level 6, o Netovski ainda não vai ter flash, então quando ele der aquele ultimate, der o... como é que é o nome? Carga na profundidade, vai ficar complicado pro Netovski fugir de dentro de uma luta, ainda mais se o Gragas estiver por perto e tal, o burst damage vai ser bem alto. Com certeza, a bot lane agora da FC acaba decidindo voltar pra sua base, não quiseram ir pra aquele dragão, até poderiam, né, porque o Niko tava Mia no mapa, e a bot lane inimiga tava na sua base, mas... O Niko tava Mia no mapa, né, você não pode... Mas ele sozinho não vai contestar, o Shen não tava nível 6, na minha opinião eles pudessem... Falam toda vez antes de perder um dragão. Ele não vai contestar! Dois segundos depois, ele roubou no smite! Tem que ter confiança no seu smite, você não tem confiança no seu smite, ou, V7? Tem que ter confiança no seu smite. Você tem que ter confiança, mas você tem que saber também que pode acontecer de tudo, e venham mal essa e a final do campeonato, e olha só o Lezeiro indo pra cima. Exatamente, o Lezeiro agora foi pra cima, não contava com a presença do Rod, ele ainda vai ter, a gente deu a esfera, pegou, mas o Materonião também tava lá, e consegue salvar ali a área, enquanto isso o Niko chegou também, acabou sendo acertado por aquele charme, lá na top lane foi cancelado o seu smite, ali o A.O., o Niko agora indo pra cima do Zed, talvez ele consiga a eliminação, ficou pulando de mata em mata, e tá! Péssimo lugar. First Blood, fica nas mãos da Extra GG, eles estão indo agora pra cima do Rod também, o Lezeiro acabou errando, mas ele vai ter o seu smite, consegue mais uma eliminação pro seu time. Péssimo lugar para você, lutar um Rengar. Você lutou contra o Lever em dois matos, ele vai pular de um pro outro, vai pegar ali o Abate, não tem problema, vai pegar o Salto, e fica muito difícil de você ir pra cima dele. Bitlove tenta arriscar por ali, tenta fazer alguma coisa, mas é aquela parada, ele não puxou o Netovski, então fica complicado deles dar, e eu falo, op, e olha o dano que ele levou. Exato, e olha só como é que tá também, ali o Chaversion, lá naquela top lane, tá com uma vida bem baixa, e olha o Netovski vai chegar pra cima do Guxloco, mas acabou sofrendo a Alcra, tá tomando muito dano, será que vai ser o suficiente pra pegar a eliminação em cima do Guxloco? Pegou. Ele antes foi morto, agora chegou naquele dive, chegou lá por não sei na onde, ninguém esperava essa chegada, e pega ali, cobra a eliminação, que tinha sofrido seu ADC. Ele consegue garantir, acabou dando um assist, o Netovski agora tá com o Alfange das Águas de Sentina, meu Deus esse nome, Rito, por que faz isso comigo? Né? Fala Buildwater mesmo, porque é o negócio. Galera, sabe o que é Buildwater, são as Águas de Sentina, o Afonso e o Eo e o Nico estão ali dentro do poço, estão fazendo aquele drag de novo, mas olha só. Nossa, agora deu muito ruim, essa chamada foi muito ruim por parte da Extra GG, só chegou o Zed, apertou Q, garantiu duas eliminações pra eles, pra ele na verdade, e aquela coisa. Olha que esse pessoal tava vendo o jogo anterior, hein? Ele precisa snowballar, e ele agora vai conseguir isso, porque ele pegou duas eliminações e o time dele garantiu o dragão. E olha só, entra aquele ponto, que tinha gente aí vendo o jogo anterior, foi a mesma call que o Nico e o Afonso deram no jogo anterior, eles fizeram o dragão em duo, fizeram juntos e tal, mas eles estavam com muito pouca vida ali, foi uma call arriscadíssima, que não pagou dessa vez. O pessoal tava ali, o UFC tava pronto, foram perto, que foi só um barrilzinho, o Q da A, e não precisou nem de muita coisa pra garantir o abate. E olha lá no top. Olha essa nota plane, agora sendo obrigado a utilizar a Corrida das Sombras pra fora, né, pra dar o desengage do Renekton, acabou queimando o seu teammate, então foi até compensante, digamos, pro A.O., mas de qualquer maneira, se viu em perigo ali, quase que foi solado em BR. É, uma coisa que eu não sei antes como é que rolou, naquela luta da Rota do Meio, olha só o Rod, foi forçar a flechar ali, se não ia acabar morrendo pro Nico, olha a bot. Olha só na bot lane, né, cara, foram pra cima agora do Gux, mas acabou não pegando a passiva do Brown, teve a carga de profundidade pra cima do Brown, inclusive a âncora acabou pegando na parede, o efeito colateral também não tendo o suficiente pra acabar com a eliminação, a exação utilizada pra cima do Netovis, eles querem prosseguir nessa teamfight, mas não vai dar bom pra galera ali, dá extra GG, o Afonso agora vai tentar virar pra cima do Gux louco, tem o Veneno em cima dele, os Minas batendo também, será que é o suficiente pra pegar a eliminação? Acabou o Veneno, o efeito é bravo utilizado, vai ter o Maternion, eles podem ir pra cima agora do Bitlove, consegue acertar seu tout, e vai ter o dano suficiente porque a passiva do Brown tava procada, é só questão de alguns segundos até o Bitlove morrer e fica no final uma eliminação pra cada team. Rolou um trololô ali por parte do A.O.A.O. e do Afonso e O, eles nem quiseram saber, simplesmente sabiam que o Bitlove ia morrer, brincaram, mostrou ali a insígnia, ficou de boa, o Shen tem o TP na top, o Charvestian não vai conseguir levar aquela torre, ele vai dar aquele B, vai voltar, vai ficar numa boa, foi um Maternion muito bom, o Afonso e O deixou o Netovis que de oferenda naquela rota da bot, ele flechou pra fora, o Netovis que tava ali não tinha o que fazer, acabou morrendo, foi o Gusloco que pegou a eliminação, é aquela parada, o Gusloco tá na frente com duas kills, tá bem parado em farm, mas vamos ver como é que esse suit vai escalar daqui pra frente, o pessoal da Estrategia tá conseguindo os pick-offs muito bons e eles tão atrapalhando bastante a rota da Jungle do Hori, que tá o tempo todo o Niko invadindo, tentando uma kill, tentando um abate, ele tá ali sempre em cima, naquela luta anterior da rota de baixo também, ele conseguiu vir pelo 3-bush, garantiu um abate que se ele não tivesse ali não ia ser garantido, deu o dive inclusive pra poder garantir, e eles tão jogando muito bem, tá um jogo esquentadíssimo até então. É um jogo muito equiparado, como a gente comentou, a galera da UFC precisa desse snowball, eles tão conseguindo as dimensões, e cara, você vê que o Netovis, que nem o Neto, ele tentou insistir numa luta, a galera da Extra GG, a bot lane da Extra GG, tentou insistir numa luta que é muito difícil deles ganharem, o Twitch ainda não tá no seu pico de poder, ele não tem nem a espada do rei completa ainda, então acabou ficando muito difícil pra ele ganhar aquele 2x2, ainda mais contra o Nautilus, que é muito bom no 2x2, e acabou sofrendo ali, morreu, já é a segunda eliminação, já é a segunda morte dele no jogo, vai complicar bastante pra ele crescer, e agora a equipe da UFC precisa snowballar ainda mais, precisa crescer e capitalizar em cima disso, não tem o que eles fazerem, eles vão ter que aproveitar que o time dele está com eliminações aí nos carries, e crescer em cima disso, e é como você disse, o V7 já, tem bastante gente ali naquela top lane, vem o Nico, vem também o Lezeira, vai rolar o dive, já tá tancando, o Tibete tentou ser utilizado, mas nem tinha o que fazer, fica a eliminação pro Nico e a Maestrido, ó, pegou na bolhadeira ainda aqui, exatamente, olha só, enquanto isso na bot lane, o Afonso agora decide ir pra cima, mas tava chegando um rod por ele, ele vai ter lentidão, talvez consiga sair, mas não deu muito bom, utilizou ainda o curar, e não foi suficiente, mais uma eliminação, dessa vez fica pro Rod. O Netoves tem que sair daí, tem, vai sobrar o Flávio, daqui a pouco não, ficou invisível, dibrou, dibrou o maluco, vamos voltar pra lá, vamos ver se ele vai sair, conseguiu sair por um pouquinho, lá na rota do topo agora, vai ter algo interessante, onde o time da Estra DG, tá ruxando essa segunda torre, essa T2, o Chavertino não pode nem tentar chegar ali perto, que senão ele vai acabar sofrendo o abate, os quatro da FC estão mortes, eles têm tempo pra puxar essa torre, e uma T2 numa T1 é compensante demais, vale muito mais a pena, eles agora abrem uma vantagem de 2k, de gold basicamente, vamos dar uma olhada, no seguinte, o problema do time da Estra DG é o seguinte, o ADC dele está bem atrás em jogo, ele tá 0-2-1, só tem o Alphange até agora, ele não chegou na espada do Redestruído, e deixa eu dar uma olhada aqui, ele não tá nem perto de chegar na espada do Redestruído, tá faltando pelo menos 1k e 200 ali, pra ele fechar isso, você tem o Gusloco, tá começando a pegar um dano muito bom, ele tava tendo um farm tranquilo, ele fez ali a espada da Vareza, pra poder juntar ouro mais rápido, mais facilmente, e ele já tem a BFF, a espada Big Fucking Swords, então, é aquela coisa, ele tá com dano, o Bitlover tá sabendo jogar muito bem com esse Nautilus, aí sim nesse jogo a gente vê aquela parada do Nautilus realmente podendo dar engage, que no jogo anterior ele não tinha como, ele não podia dar esse engage, senão o time dele ia morrer. Com certeza, e agora ele tem, o Nautilus que tá sendo jogado, tem que dar engage, ele é uma das formas primárias aí de engage da equipe, então ele precisa cumprir esse papel, talvez até um Alistar fosse interessante, mas sofreu alguns nerfs, e o Nautilus é menos ignorável numa teamfight, do que um Alistar. O problema do Alistar agora, é que ele tem, nossa senhora, tem dois invisíveis, foram pra cima do Gusloco, mesmo assim ele conseguiu dar bastante dano, vai ter o agro ainda da torre, acabou saindo vivo, olha o Nico quem tá tancando a torre, é o Netobis, que consegue uma eliminação, tá chegando o teleporte agora também, por parte do Renekton, mas eles viram pra cima do Gragas, sempre vai ser explosivo, pra afastar um pouco a galera, tão tentando esse desenguejo, aparentemente, mas o Netobis ainda tem bastante dano pra causar, o Bitlove acaba virando o foco, mas não vai morrer, o Nico por ali, sofre a carga de profundidade, pra tentar pegar a eliminação, errou o Taunt, mas mesmo assim consegue, o Abate, o Zed ainda chegou por ali, a exação agora pra cima dele, o Lezeiro tentou alguma coisa, mas não foi o suficiente, o Afonso agora vai ficar também, pra pagar a conta, e somente quem vai sair vivo, é o Netobis e o Nico. Cara, que confusão do cacete, isso é a explicação que eu tenho pra essa bot, já era um dive, que desde o início, não tinha como dar certo, você tem o Nautilus, que é o campeão, que tem a maior quantidade de CC no jogo, do lado da torre, ele tem o dano, ele tem o CC que ele precisa, e tem como dar peel, pro Gus Louco, que tava com dano muito mais alto, que o Netobis, o Nico entrou ali, já quase saiu vivo de primeira, como se a coisa não tivesse ficado tão ruim assim, quando o Lezeiro chegou, eles acabaram agrando a torre, ao invés de sair pelo topo, e fechar o Zed no caminho, e impedir que eles levassem aquilo, então, complicou demais, pro time da Estrategia ali, foi mal jogado, caiu agora também, o Afonso voltou, vamos ver se sai esse barra pausa rapidinho, mas é aquela parada cara, eles jogaram muito mal, eles ali, aquele dive foi muito mal organizado, e ficou um Dragon de graça, foram 3 kills, e um Dragon de graça, pro time da FC, é realmente, foi uma loucura né, eles poderiam ter dado o desengage, logo depois de, terem pego a eliminação, o Nico ainda saiu vivo, graças ao seu, o giro de batalha né, que conseguiu curar ele um pouco, mas de qualquer maneira, não foi ali o suficiente, olha só, meu Deus, a Midlane foi neutralizada, agora o Lezeira, consegue solar o Zed, entra aquela parada, onde ele tá indo, pro Dante de Nacho, tá muito, muito bem, o Bitlob tentou até um engage, por ali, você vê que, ele esperou os cudais dele voltar, e jogou em cima do Zed, usando isso, o Zed, se não me engano, não tinha ainda, um ímpeto espiritual, então ele não conseguiu ir pra longe, ou então, eu acho que ele até subestimou um pouco, o dano do Lezeira por ali, exatamente, olha só, o Lezeira agora tentou partir, pra cima novamente, o Nico já tá autado, mas tá chegando todo mundo, linda, o Lezeira consegue parar o Bitlob, mas era o suporte, chegou a funcionar, no meio de todo mundo, acabou tomando barril explosivo sozinho, o Aon ainda pega a eliminação, em cima do Nautilus, e eles devem recuar, ou não, chegou, o Lezeira foi pra cima do Zed, o Lezeira ainda tentou burstar ele, mas o Lezeira sai no seu flash, o Aon com uma vida muito baixa, teve ali ainda, o Timedito Brown, pra jogar todo mundo pra cima, e ele que vai ficar, pra pagar a conta, ainda tava chegando o Zed, mas nem foi preciso, Killian Spree já, pro Shaversion. Uma luta muito mal, de novo o time da Extra GG, lutando sem poder, você não tinha o seu The Carry por ali, e olha só. Olha lá, olha o Zed, o jeito que ele vai, foi pra cima do Lezeira, o Lezeira ainda decidiu voltar pra cima dele, mas acabou deixando uma eliminação de graça, nas mãos do Guxloco, ele que já tá com 3 kills no jogo. Cara, é aquela parada, o Lezeira tá jogando muito na fome, ele tentou garantir um abate, em cima do Guxloco, levou o dono da torre, teve que queimar seu flash, pra poder sair dali, tudo que eles precisavam fazer, na real, era dar aquele desengage, já tinha um pego aqui em cima do Bitlove, dá o desengage, recua, respira, se o ADC não tá com você, o que é algo muito importante, cara, é um Twitch, ele dá um dano em área muito grande, se o Twitch estivesse ali com eles, com certeza era um Ace, mas acabaram dando mole, forçaram demais, pela segunda vez seguida, é a segunda teamfight, que eles forçam muito, eles tão se mantendo a frente agora, por farm, mas estão dois dragons atrás, uma torre atrás, e com um abate atrás, é aquela parada, se eles deixarem, continuarem dando throw, atrás de throw assim, o time da FC vai conseguir desnobular esse jogo. Com certeza, eles não podem, deixar isso na mão do time da FC, porque justamente, é a principal causa da FC ganhar um jogo, é se eles desnobularem, de acordo com a composição deles, agora a gente vê o Afonso, colocando uma sentinela um pouco mais, avançada ali, mas já vai ser destruída, pelo Zed, o Zed que também, acabou sendo solado, mas depois, conseguiu algumas eliminações, já voltou para o jogo, já está de volta, em termos de ouro, o time da extra GG, ainda está na frente, por aqueles dois mil, é uma diferença importante, considerando que o time deles, precisa mais do late game, do que o time da FC, mas ainda não é uma diferença, expressiva demais, um ponto importante, é que você vê, por exemplo, três pinks, por parte do time da FC, já em campo, e o controle total, da jungle deles, se você apertar o F2 aí, você vai ver que, eles tem total controle, total visão da jungle deles, o que acaba, com o jogo do Lezeira, porque o Lezeira passa, a só poder tentar pegar uma kill, frente a frente, e frente a frente, tem CC para tirar ele, você acaba entrando nesse ponto, eles enviaram o lá, para a rota de cima, e olha só, o Bitlove sumiu, olha só, o Bitlove agora foi pego, fora de posição, guardando, nem tenho o que comentar, o Afonso que acaba ficando ali, com a kill, mas é aquele famoso, e pick off do suporte, que vai guardar, e acaba morrendo, mas enquanto isso, o Zed agora, encontrou o Lezeira por ali, teve a boleadeira, não pegou certo, jogou no minion ali, o Nico acabou, não acertando, mas ele já autou, está invisível, pode ir para cima, pode tentar esse dive, foi para cima do Zed, acabou pegando o charme em cima dele, ele foi explodido ali, e o Rengar, não conseguiu fazer o que queria, mais uma eliminação, fica nas mãos do Zed. De novo, você está sem seu ADC, e foi na fome, aquilo ali é fome, a única resposta que eu tenho, para esse tipo de jogada, eles tentaram pegar o abate, foi solo, no fim das contas, o Nico, porque o Lezeira não conseguiu ir para cima, o Afonso também não conseguiu para cima, e sobre o duelo do Zed contra o Lezeira, a gente vê aquele Cetra Bissau, fazendo uma diferença absurda, porque está tirando muito o Burst do Zed. Com certeza, e olha só, agora eles precisam, a extra já precisa defender essa torre, conseguiram limpar essa onda de minions, e agora parece que a FC vai querer recuar, não vai querer ficar e sentar embaixo da torre, para tentar levar ela, porque eles viram lá, que o Aota lá na top lane, quem foi mandado para defender, quem foi mandado para parar ele, foi justamente o Zed, que está aí, acho que um dos mais fortes do jogo, vai conseguir Clear Rave, o AOL já voltou, vai ficar de boa. O AOL foi mandado ali, para essa rota do topo, eu não acho que seja muito lucro, você mandar ele para ele, porque ele, tudo bem, ele está fazendo o split, ele vai... Tem Rude, tem TP? Tem, ele tem Rude, tem TP, tudo bem, mas ali tudo que ele vai conseguir é farm, porque ele não vai chegar nas torres da base, ele não vai chegar na T3, então, seria mais jogo, manda ele para a rota de baixo, começa a andar, em volta do Baron, ganha visão, entendeu? Faz a rotação, não tem para que você deixar ele em um ponto, onde ele não vai estar garantindo um objetivo, ele não vai estar garantindo pressão de mapa suficiente, para o seu jogo rodar. Exato, quase que acertou ali, o Encantar, por parte do Zed, mas acabou faltando um pouquinho de range, e agora o controle do Dragão já começa a ser feito, aparentemente está nas mãos da Extra GG, o AOL já voltou para a sua base, ele tem teleporte e o seu Ultimate Mantra União, como a gente já falou, o Shenk vem sendo bem onipresente, nos jogos que a gente viu até agora, e olha só, já está chegando o teleporte ali do Xaverta, ele já quis chegar antes na treta, para não ter problema nenhum, de não se apresentar, e eles podem até contestar, o Netovis já ficou invisível, o Niko ficou também, eles estão vendo dois, mas na verdade são quatro, a carga de profundidade, ele foi para cima do Lezeira, ele tentou entrar, para dar bastante dano a cabal, conseguindo o Niko também, tentando fazer o que ele pode, o Afonso agora na front line, explodindo todo mundo que vem na sua frente, Double Kill já fica para o Lezeira, e eles vão também ficar com esse Dragão, o V7, que posicionamento, do Netovisk, sai daí meu querido, tu vai morrer, está chegando o Lezeira, o Netovisk está em cima dele, ele também está lá, esse para a galera da Extra GG, entra aí aquele ponto, do Lezeira, que foi o que eu falei, tipo, vocês estavam lutando sem sua DC, com a DC nas lutas assim, vocês ganhavam, e foi exatamente o que aconteceu, o Netovisk apertou R, deu o Ratatata, tá, sei lá, não é mais Spray and Prey, agora é Ratatatata, ele usou seu Ultimate por ali, deu um dano absurdo, e ninguém do time da UFC, consegue colar nele, porque você tem uma ameaça muito grande, do Nico do Lezeira na front line, e isso tirou, olha só o Netovisk, pegou por ali, deu, será que vai sair, será que vai sair, vamos voltar para lá, flechou hein, ele teve que flechar, mas mesmo assim, ainda está continuando a perseguição, para cima dele, eles sabem que tem dano para matar, porém agora já ficaram contentes, pegou o Ankh, a Ankh acaba pegando no máximo da range, o Netovisk não vai ter o que fazer, neutralizado nas mãos do Guxloco, é aquela parada, a teamfight foi linda, foi a melhor teamfight, que a comp da extra GG consegue, eles fizeram o trabalho deles, o Nico invisível, o Netovisk invisível, Afonso ultou, quando o Nico pulou, já estava com manter a união do AOL em cima, e é só a questão do Netovisk apertar R e E, cara, é tudo que ele precisava apertar, a partir dali, a gente viu o Rod derretendo primeiro, depois o Chavestinho, que estava lá na frente, derreteu também, Bitlove derreteu, sobrou o Gusloco, sobrou o Clarity abraço, cara, tem três carriers no time inimigo, exato, jovem, eles acabaram depois ainda morrendo, o Netovisk ficou dando aquela moscada, tem um TP estranho, o Lezer ali agora, no Rotor Meio, ele poderia ter guardado, talvez para outro objetivo, mas eles sabem que o dragão vai demorar, eles sabem que o barão, não vai ser feito, tão cedo, porém a galera da FC, já está meio que se movimentando, naquela região do barão, eles aparentemente querem controlar, aquela visão da selva, pelo menos, por parte do campo deles, e eles vêm aí, para tentar, colocar algumas sentinelas, na região do covil, ali do barão, está todo mundo naquela parte, só está faltando quem? Só está faltando o Neto, que está de novo lá na bote, se der treta, vai ser de novo aquele 4x5, e vai ficar complicado, e uma coisa curiosa, sobre a build do Neto, é que ele está indo para a build, para o assassinato, ele está com a espada de Umu, ele está com a espada do Redestruído, e são dois itens ativáveis, que quando você womba eles, dentro da luta, eles dão um dano muito grande, e olha só o Afonso ali, exatamente, o Zed tentou ir para cima, com o seu ultimate, olha a boleadeira, parou totalmente essa área, não teve o Galavazer, fica a eliminação, nas mãos do Nico, utilizando daquela mecânica, do Hanger, que a hora que ele pula, ele joga a boleadeira, vira quase um point and click, seria bom, até uma call de Baron ali, eles conseguiriam forçar, essa luta no Covil, conseguiriam alguns abates, talvez até mesmo o Baron, aparentemente eles vão tentar puxar mid, para ali, e olha só, o Netoves que foi para cima, gastou o ultimate dele, gastou, e o Mu ali também, quase eleva o Bitlove, Está muito feliz, não gastou o seu ultimate, decidiu ir para cima com tudo, deu aquele commit, na fight, já utilizou no All In, mas de qualquer maneira, mandou, só foi o suficiente, para mandar o Bitlove, para sua base, olha só o Lezeira, nossa senhora, o Renekton agora pode ser pego, o A.O. foi para cima dele, mas é um Renekton, consegue tancar demais, nem sofreu direito ali, com as batidas, do Lezeira e do A.O., vai ficar de boa, quase não apanhou inclusive, exatamente, agora sim, a gente vê, o Nico está lá pela bot, vamos ver se ele vai tentar, fazer o controle, daquela rota de lá, ele estando por lá, significa que você, não tem aquela ameaça de Baron, então, você não tem, o time da FC, dando aqueles face check, imbecil, sem ter o Ward, que é o que geralmente acontece, quando seu jungler, está sumido, o time todo, está ali pela região do Baron, o que acontece, é a galera, dando aqueles face check, desesperado, para tentar fazer o shield, tentar fazer a diferença, mas com o Nico lá na bot, eles podem ficar um pouco, mais de boa com isso, e você vê, que o Nico, cara, falando dele, ele não foi, para uma build, de Ranger, mais tanque, com cutelo negro, ele foi para uma build, totalmente de dano, ele pegou, com encantamento de dano, ele pegou a ídia também, então, melhor B do jogo, do Renekton, com certeza, olha lá, melhor B do jogo, e olha o Nico, que você não pega na bot, exatamente, o Nico agora, vai ficar uma situação, complicadíssima, e nem deu tempo, dele o tá, tá sem agora, essa ultimate, não, na verdade, nem deu tempo, de usar a ultimate, ele já foi pego pela Ari, mais uma eliminação, nas mãos aí, do Zed, e vai ficar forte, já está forte, né cara, o bicho já não está feliz não, e olha só, o Aô agora está, meu Deus, foi cancelado, isso vai dar muito ruim, meu querido, o Netovis, que agora tem a exação, em cima dele, o Afonso tentando fazer, a linha de frente, mas ele não vai conseguir, porque não tem, o que é necessário, tentou ainda alguma coisa, acabou dando escudo nele mesmo, foi eliminado, o seu ADC, mas eles viraram, para cima do Rod, tentou a barrigada, consegue sair no flash, o Aô agora está por ali também, utilizou, o seu ultimate, para chegar, o Bitlove, foi pego, vai ser eliminado, fica nas mãos do Lezeira, e V7, aparentemente, o Aô conseguiu voltar, como que ele chegou, ele veio andando, por parte, pela parte de cima do mapa, ele veio andando, eu achei que ele, entendi, eu achei que ele tivesse usado o teleport, mas de qualquer maneira, eles vêm agora, com tudo, para essa primeira torre, de inibidor, aparentemente, eles estão, com o foco nela mesmo, tancando inclusive, o Aô sofrendo bastante dano, mas ele decidiu, para cima do Zed, acabou agrando a torre, o Lezeira errou, o seu Q, se não poderia ter eliminado a Ary, a torre com uma vida muito baixa, mas ainda vai ficar de pé. Vamos lá rapidinho, enquanto eles estão nessa, vale a pena dizer o seguinte, o Netovs, que apesar de eles terem sido pegos, fora de expressão, eu vou voltar aqui no jogo, porque eu quero mostrar isso para a galera, vamos mandar um replay rápido aqui, vamos lá, olha só, preste atenção galera, na posição do Netovs, que ele vai jogando, e o tempo todo, dando dano no carry inimigo, então ele tirou a vida do Zed, tirou a vida do Gusloco, e isso permitiu, com que quando o time dele, chegou depois, ele conseguisse, fechar as kills, facilmente, isso foi muito, muito bom. Exato V7, agora, não ao vivo, você está ao vivo já? Estamos ao vivo, morreu lá na bot, a gente volta de novo. Morreu o meu querido, olha só o Gusloco, vamos ver aqui, meu querido Gusloco, acabou sofrendo a eliminação, ficou nas pontes do Nikos, nem teve o que falar, só chegou, bateu e um abraço, nem usou a Hydra, inclusive, e a questão é que o Nikos, está conseguindo fazer, esse pick-off, fez agora em cima do Gusloco, e o dragão está vivo, então é uma peça, faltando para a galera da FC, caso eles queiram contestar, mas aparentemente, eles nem vão tentar mesmo, vai ficar nas mãos, da extra GG, segundo o dragão deles no jogo. Aham, olha só, o Neto está para ali, está invisível, acabou popando o seu Yumu, e vamos ver se ele vai conseguir alcançar o Rod para ali, foi a Bork. Exato, foi para cima, já utilizou a espalda do Restruído, mas tem o Zed chegando por ali, também acabou desviando do Charme, mas não vai desviar do resto, o Afonso agora fazendo aquela linha de frente, protegendo o seu ADC, ele está no meio de todo mundo, sei lá, que o Izerra vai conseguir entrar, consegue pegar a eliminação, em cima do Gragas agora, o Renekton que fica no meio de todo mundo, e o Neto ainda não morreu, ele ainda está dando dano, o Izerra agora foi pego na âncara, consegue ser neutralizado, o Gusloco está tentando bater em cima dele, mas acabou, não conseguindo pegar a eliminação, Netovis que agora sim cobra dele o Afonso, e depois ficou só para ser eliminado, só para ser limpado ali do jogo, o Bitlove nas mãos do Nico, e eles devem puxar essa torre agora da rota inferior. Cara, entra aquele ponto, foi uma luta 5x5 ali, quem iniciou foi o Netovis, que eu não acho até que ele iniciou muito bem, que não é ele que tem que fazer essa função, ele quase pegou o Rod fora de posição, mas quando você dá de cara com o Zed, dá de cara com o Gusloco, cara, você mete pé, eles acabaram andando muito mole ali, perderam o Netovis que muito cedo na luta, e poderiam ao invés de ter levado as duas torres, ter levado os dois Inibis, caso o Netovis que tivesse ficado vivo, e que ele morreu por muito pouco, convenhamos, o Gusloco conseguiu levar ele ali, no finalzinho, ainda teve o face da montanha, a partir do Afonso conseguindo proteger ele, o Afonso acabou tendo que pular para o outro lado da parede, se ele tivesse ficado junto, talvez um Shield tivesse salvado a vida do Netovis, que tivesse garantido mais dois objetivos, mas ele ficou bastante tempo vivo, cara, ele ficou até o Gusloco chegar, ainda quase eliminou ele, ele flechou, conseguiu ir para longe, quebrou o curar, então ele conseguiu ficar bem ali dentro da luta, mas é aquela parada, ele começou a luta em uma posição terrível, então todas as habilidades que ele podia ter gasto depois, no meio da luta, para poder se manter funcionando, funcionar o dono do C4, ele não conseguiu, e olha só, o Zed vai sumindo por ali, e o Nico dá o troqueio e acabou. Não tem o que fazer, eu fiquei quieto, eu fiquei na minha, falei, não, vai V7, vai o C, porque não tem o que fazer, o Nico, sei lá, ele bateu a cabeça no teclado, pulou da moita, foi para cima do Zed, nem teve tempo de reação do Zed para ultar, para fazer nada, acho que ele tentou ultar, mas mesmo assim acabou não sendo o suficiente, e agora extra GG, que destruiu a torre do inibidor da mid, destruiu a torre do inibidor da bot lane também, estão indo para essa calde barão, talvez eles tenham burst para isso, vamos ver como vai, roubou o barão, o Rod consegue o milagre ali no meio do covil, acaba sendo eliminado depois, o A.O. já utilizou o seu handuin para dar lentidão em cima do mid love, está na perseguição ainda, carga de profundidade utilizada em cima do Shein para parar, e de qualquer maneira, o Lazer consegue um bom teleporte lá na bot lane, vai ter que enfrentar ainda o Zed por ali, mas ele tem bastante dano, nossa senhora, olha como que vai a vida desse inibidor, já acabou sendo destruído, tem uma terunião também por parte do A.O. para dar uma ajuda ali com o seu companheiro, eles foram para cima de todo mundo, só que tem um Guxi louco por ali, será que eu tenho suficiente? Meu Deus, o que faz o Lazer agora? Ainda conseguiu utilizar o seu zona, não morreu, ficou vivo naquela parte, o Link está chegando invisível agora, provavelmente vai para cima do Zed, mas acabou sendo puxado na rancora que nem era para ele, consegue se curar, chegou o Netovis, que agora no mid todo mundo, consegue bastante dano, esse V7 vai ser GG, quase com certeza. Quase com certeza, eu ainda vou te bater por uma dessa, na boa. Aí ó, por que eu não falei que ia ser com certeza? Porque não foi GG, então é quase com certeza. eles não decidiram puxar ali aquele GG, daqui a pouco tem o Dragon de novo, o Baron acabou de cair, tem três Barons ainda, na mão da FC. O problema é que eles têm dois Nibs down, que foi um ótimo TP por parte do Lezeira, o Zed não conseguiria duelar ele por ali, ele tinha aquele zone, sabia que tinha uma terunião do AWOL, por ali, para poder conseguir se curar, e ficou super de boa. E cara, que jogada do Rod, ele conseguiu, entrou por ali, aquilo que eu falei, é um Gragas, cara, você tem explosão, consegue tacar o jungler para longe, saca o smite e vai embora, ele conseguiu um ótimo estilo do Baron por ali. É, realmente, mas acabou não dando muito bom para eles, né cara, um Barão, trocado por dois Inibidores, acaba, um Inibidor já dizem que é melhor do que o Barão, e dois, então, vai ser... Melhor ainda. Melhor, né, vai unir o útil, o agradável, digamos, e agora, falta aí a equipe da Extra GG, fechar o jogo, eles que já tem uma diferença de mais de 11 mil de ouro, eles precisam fechar o jogo, o porém disso é que agora a equipe inimiga tem ainda algum... Quem que tá com o Barão lá, se não me engano, é só o Renekton. Só o Renekton. Então, eles ainda tem uma espécie de defesa, precisam eliminar esse Renekton, esperar o Barão acabar, fechar o jogo. O ponto é o seguinte, a partir de agora, você tem duas lâminas de Umu, você tem a lâmina no Nico também, tem a lâmina no Atos, que eles têm uma luta muito, muito boa, você tem ali na mão do Nico, um item novo, galera, que é um item interessante, que é o sinal... Ficou como sinal de Sterak? Ok, é o Sterak Gage, e olha só lá na mídia, sumiu. Não, não sumiu ainda. Não, acabou errando a boleadeira. Se não tivesse errado, teria sumido, mas não sumiu. E o Direct ainda trolou a galera. Vamos lá, o Direct ainda puxou a gente pro Shen. Desculpa aí, galera, foi culpa do Lozito, não reclamem com nós. Eu tava falando, ele tá com os caras gays, quando ele perde uma porcentagem de vida, ele ganha porcentagem de AD em cima e um shield. E é isso que tem mantido o Nico vivo dentro das lutas, apesar dele não ter, por exemplo, uma Hex Drinker. Com certeza. E agora, a galera da Extra GG vem com foco nesse inibidor, rolou a âncora por ali, mas acabou pegando uma força, olha onde o Lezera foi, o Netovs que tá por ali também, consegue dar bastante dano em cima do Rod, que vai ter que fazer o desengage. A galera da FC se vê obrigada a voltar pra sua própria base. Tá chegando agora por ali também, uma boa âncora, teve a carga de profundidade em cima do Lezera, mas acabou não sendo suficiente. O A.O. agora fazendo uma linha de frente contra quatro jogadores e a torre não morre e ainda mostra a maestria. Eles vêm destruindo a primeira torre do Nexus, vai focando a segunda torre do Nexus também. O Nico ainda tá indo pra base, aparentemente tá confiando no seu time. O Lezera agora foi pego, o Netovs tentando se reposicionar pra tentar dar o máximo de dano possível, ficou invisível agora. Vai ter aquele buff de ataque speed, eles devem focar esse Nexus daqui a pouco. O Afonso tentando fazer aquela linha de frente, o Nexus vai cair em V7 e a J.G. até a S.R.G.